Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre escadas. Eu me chamo Jaqueline Ciebet e sou arquiteta. Primeiro, vamos lá pra obra pra vocês entenderem o meu problema e do que eu estou falando? Então, tô aqui nessa obra, tá? Onde tem esse vão aqui que eu tô mostrando pra você, que o proprietário me pediu pra ajudá-lo a fazer o projeto da escada, tá? Nós vamos lá pro escritório agora, que daí eu vou passar as medidas e vou passar exatamente o tamanho que deveria ter ficado esse vão pra que a escada fique dentro da norma, porque já de antemão já disse pra ele, ó, essa escada vai ficar fora de norma. Já deu pra ver que é um pepino pra resolver, né? Porque o seguinte, esse vão, ele tem um metro e meio por três e meio de comprimento. E o vão a vencer é de dois e trinta e cinco. Vale lembrar que vão a vencer é a altura de piso a piso, do piso, no caso dessa escada, do subsolo até o térreo. Não confunda isso com o pé direito. Antes de entrarmos em fórmula de blondel, em qual que é o tamanho que esse vão teria que ter pra que a escada ficasse dentro da norma, eu vou explicar algumas coisas pra fazer um resumo, pra que a gente já fique mais informado, pra que vocês entendam essa questão da escada. Então, o seguinte, falando em escadas residenciais, eu gosto de trabalhar fazendo nos meus projetos, quando é residencial, o vão mínimo de 90. Já vi em outros projetos, em outras edificações, até com 80, mas fica muito apertado. Quando o porte da casa permite, eu já fiz até um metro e dez. Fica muito bonito, porque a escada dá um destaque e ela realça. Outro conceito que nós temos que observar é a altura do degrau. Nós temos que trabalhar entre 16 centímetros e entre 18 centímetros. Menor que 16, vai ficar aquela escada que você dá o passo muito curtinho, tá? Fica ruim de subir também. E maior do que isso, porque aquela escada que dói a perna, dói o joelho pra você subir. E o outro conceito é a largura do degrau. Eu gosto também de trabalhar no meu projeto entre 28 e 30 centímetros, que fica muito bom e não fica também um degrau tão curto. E também o degrau largão, você tem que pisar duas vezes no degrau pra você conseguir ir pro outro degrau acima. Existe a fórmula de Blondel, que ela é utilizada como referência. Tanto pra norma do bombeiro, como para normas de acessibilidade. E o que que ela diz? Que a escada ideal tem que tá entre 63 centímetros e 65 centímetros. A fórmula, ela é assim. Deixa eu escrever pra você aqui. 63, 2 vezes E, mais P, 65. O que que isso quer dizer? Que esse resultado que nós vamos achar aqui, ele tem que estar entre 63 e entre 65 centímetros. Aonde o E é a altura... É que eu costumo geralmente abreviar. Altura com H, que é height, que é altura em inglês. A altura do espelho. E o P é a largura do piso, da pisada, tá? Mais um conceito que faltou. O patamar ou a plataforma. Que é aquela parte que nós chamamos de descanso. Em algumas escadas com mais de 20 degraus, é necessário fazer um patamar intermediário. Ou quando é aquela escada em U, que tem aquele patamar, aquela plataforma intermediária, que é a mudança do sentido da escada. Então, vamos ver agora como que isso se aplica e como deveria ter sido feita naquele caso daquela escada do meu cliente. Então, ó. Tô aqui na parte de baixo. Aqui é uma estrutura, tá? Que não dá pra mexer. Mas não interfere na parte da escada. Ele tem um vão largo, tá? Assim, eu expliquei pra ele que o problema que nós vamos ter é no sentido desse espaço aqui, ó. Que foi deixado. Que eu já expliquei pra ele que vai ser curto, tá? Que como eu vou explicar lá no escritório, a forma certa seria ter um patamar. Porque ali, ó. Até tá com umas madeiras protegendo. Vai ter uma porta. Então, o certo era ter o patamar e aí ter a escada, tá? Então, no vídeo eu vou mostrar, na verdade, como deveria ser esse vão pra que a escada fique dentro da norma, tá bom? Quando eu falei pra ele que ia ficar fora da norma, mas ele falou assim, mas já que essa escada tem um metro e meio de largura, como que você me diz que ela tá fora da norma? Aí eu respondi pra ele, na largura ela tá ótima, ela tá até mais do que precisa. Porque escadas de acesso restrito podem ter até 80 centímetros de largura, né? Como essa escada, ela é uma escada residencial e vai pra um porão, ele tem um acesso por fora também. Então, não tem problema nenhum se ela fosse mais estreita. O problema principal está no comprimento dela, que tem só 3,5, esse vão, tá? Esse vão, se fosse a gente colocar na norma, a primeira coisa que a gente teria que fazer é pegar aquela altura de 2,35, que é a altura de piso a piso, e dividir por 18. Isso aí vai dar um resultado de 13, ou seja, nós precisamos de 13 degraus. Se for pegar pelo mínimo 28, vamos multiplicar o 13 por 28. Então, a gente teria que ter 3,64. E lembra que eu falei da plataforma? Por que que precisa ter uma plataforma se são só 13 degraus? Essa escada é uma escada de porão, e ali o Cleide tem a intenção de botar uma porta pra isolar da parte de baixo. Então, não costuma-se fazer quando tem uma porta, você já começar a descer. É muito interessante que você tenha essa plataforma, esse patamar, pra que você descanse, porque muitas vezes você vai estar carregado, você vai ter que abrir essa porta, né? No caso de você estiver subindo, e se você estiver descendo, não fica aquela coisa assim que abre a porta logo, você já desce ali, fica um pouco perigoso. Como é residencial, vamos pensar num patamar mínimo aí de 80 centímetros. Então, essa escada teria que ter 4,44 o vão dela, tá? E nós temos 3,5, tá faltando aí 94 centímetros. Entenderam o problema? Então, assim, se botar na fórmula de Blondel, ficaria desta forma a escada se fosse dentro do padrão com as medidas que eu passei. O 2 vezes a altura do espelho, que é 18, mais o 28. Isso aqui dá 36, mais os 28, dá 64. Então, ele fica entre 63 e fica entre 65. Mais uma observação. Quando eu estou fazendo o projeto, até o terceiro degrau, quando é o pé direito normal, o que seria um pé direito normal? O pé direito de 2,60, 2,80, que não é o caso desse, né? Que o vão a vencer é 2,35. Então, ali a gente tem mais ou menos 2,20 de altura. Por ser um porão, a altura é mais baixinha mesmo. Essa é a sorte dele. Porque se fosse um pé direito normal, aí teriam que ser medidas mais drásticas. Para o caso deste cliente, o que eu vou propor a ele? Que faça uma escada em L, para que ele consiga manter o patamar, ter a quantidade de degrau, daí ela vai virar. No caso, fazer um leque só, onde tem a plataforma ou o patamar que está lá na parte de baixo, e mais 2 degraus, até 2 degraus embaixo da laje. Sempre respeitando, como eu disse, a altura mínima de 2 metros a 2,10 metros embaixo da laje, para que a pessoa não bata a cabeça na hora de subir. Depois de todas as informações que eu passei para ele, ele entendeu por que ficou fora da norma o vão que ele deixou. Mas ainda bem que existe solução. Eu estou fazendo esse projeto para ele, e ele vai executar a escada de acordo com o que eu estou passando, porque ele quer ter uma escada dentro da norma, que não fique perigosa. Você abrir a porta sem o patamar, a pessoa já desce ali, ou que ela não fique muito inclinada. As pessoas, às vezes, quando vêm fazer projeto comigo, e vão fazer um projeto de uma casa com dois pavimentos, falam, eu não quero aquela escada muito inclinada, não. Aí eu explico a elas, eu falo, olha, existe um padrão, existe uma norma. Se você já subiu uma escada que está muito inclinada, é porque ela está fora de norma, e não é o caso, está fazendo um projeto. Então, é obrigação nossa em fazer de acordo com as normas técnicas. Então, você tem algum problema na sua casa, e quer que eu dê uma ajuda, uma consultoria, os meus contatos estão na descrição desse vídeo, e eu acho que esse é um vídeo bem legal, resolvendo problemas cotidianos de obras. Então, eu acho que, ó, você viu que são vários quadros aí, estou prometendo diversas coisas, estou com a programação de gravação, mas é que, assim, o canal vai acontecendo à medida que vocês vão me dando esse feedback, que vocês já falei que eu adoro, né? Então, o vídeo de hoje fica por aqui, e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.